No dia 9 de junho, o dia da Marcha pela Vida, a Academia Brasileira de Ciências lança o seu décimo webinário. Esse webinário, comemorativo desse dia tão especial, vai falar sobre salvando vidas. Mas enquanto esse momento não chega, vamos rever os melhores momentos do terceiro webinário, que falava sobre trabalho e diversidade. Será que essa pandemia está afetando de maneira desigual homens e mulheres? Se quiser saber a resposta, assista ao webinário. É interessante destacar que desses cientistas, quase 200 cientistas que estão no nosso banco de fontes, um terço são mulheres. A gente realmente tem uma dificuldade para incluir, imagina, a área de saúde pública, sobretudo, uma área bastante feminina. Ainda assim, a gente tem dificuldade para colocar fontes mulheres no nosso banco de fontes. A maioria, quando a gente procura um cientista e pergunta, você topa falar com a imprensa sobre um assunto específico aqui do coronavírus, sobre máscara caseira, sobre álcool em gel? Normalmente, o cientista homem, ele topa muito mais facilmente do que a cientista mulher. A cientista mulher, ela faz o seguinte movimento, ela ou ela diz o seguinte, ah, esse assunto é melhor que um chefe de departamento comente, ou ela diz, esse assunto é melhor que meu doutorando comente. Em geral, ela passa a bola para um cientista homem. Tem até uma pesquisa que a gente fez com cientistas antes de lançar a Bore, com dois mil cientistas do país inteiro, em que os respondentes homens, eles falam assim, parece até engraçado, mas é real. Eles falam, não, eu falo sobre qualquer coisa, me pergunta aí que eu falo, até sobre nem a minha área eu vou falar. E as mulheres, nem sobre a área delas, elas querem falar, elas querem passar para uma outra pessoa falar. Até porque se elas falarem alguma, cometer algum erro numa fala, elas são muito mais, muito mais execradas do que os homens, elas são muito mais criticadas. Então, muitas mulheres preferem nem se quer falar para não conhecer isso. Do ponto de vista do mercado de trabalho, por exemplo, a pandemia, o trabalho remoto, confinado, abre toda uma discussão sobre a carga de trabalho. Esquecendo a carga do trabalho doméstico ordinário, as cargas de trabalho têm aumentado. O que a gente ouve entrevistando as pessoas é que elas têm, ao mesmo tempo, que se educar para trabalhar nessas novas plataformas e trabalhar. Ao começar a falar de aulas remotas, que estão começando a surgir e focar nas universidades, lembrar que um percentual dos estudantes, esses 50% cotistas, não têm infraestrutura familiar para realizar essa aula remota. E isso a gente tem que ter em mente quando faz isso. Porque quem faz as políticas não está neste grupo. Quem faz a política tem internet rápida e bom computador na sua casa e provavelmente um escritório adequado. Então, a gente tem que começar a trazer essas questões e convidar as pessoas que estão neste local para desenhar as políticas conjuntamente com a gente. Nós temos que ter instituições que enxerguem a família como uma questão de Estado. Então, as nossas universidades, nossos ambientes de trabalho não estão preparados para a questão dos filhos. E à medida que a gente tem cotas, ou seja, 50% dos estudantes vindo de escola pública, muitos deles já com família, a gente não tem ambiente para isso e a gente tem que discutir isso e tem que conversar sobre isso. Mas, no caso do Uruguai, é muito interessante porque esse sistema nacional unificado de cuidados, ele realmente integrou várias políticas, tanto políticas que afetavam o trabalho, como licença maternidade, paternidade, que é uma das coisas que a gente pode discutir agora. É possível pensar condições de trabalho, de proteção de trabalho diferentes para trabalhadoras mulheres que tenham filhos e que estejam em casa? Isso está aberto? Isso socialmente é discutível? Mas, no caso do Uruguai, é interessante porque isso existiu como um sistema, uma política pública estabelecida a partir do Estado Nacional. O mais interessante, constituída em parceria com a comunidade científica. Não temos caso na América Latina onde a comunidade científica tenha trabalhado tanto em parceria com os formuladores e gestores de políticas públicas na área de cuidado, diferente do caso do Uruguai, inclusive com projetos acompanhando isso que você pede, o impacto. Muito bem, introduzimos isso. Teve impacto? Sim, teve. Está medido. Então, essa conversa estreita entre quem formula política, quem gerencia política e quem produz conhecimento, ela é fundamental para entender essa eficácia das políticas para fazerem face e descongelarem essas barreiras, esses limites, esses condicionantes culturais que, de fato, existem. Nesse momento em que a gente está isolado em casa e que isso vai sobrecarregar muito mais as famílias e as mulheres com filhos em idade escolar, quando nós voltarmos disso, vai ter uma diferença na produção do trabalho, inclusive na produção científica, como ressalta esse artigo da Nédio de hoje, que nós vamos ter que pensar em medidas compensatórias. Porque não adianta, esse trabalho ele conta, ele está lá, entende? Tem que sentar com os filhos e fazer o tema, tem que cuidar dos filhos, tem que... esse trabalho existe e ele compete com publicar mais um artigo. Eu acho que a gente só vai mudar a comunicação de ciência no Brasil e tornar isso parte da atividade dos cientistas, uma parte considerável, se os cientistas forem avaliados por isso. O que acontece hoje é que o cientista é avaliado pela produção científica, mas não é avaliado pela comunicação com a sociedade. Então, ele acaba se sobrecarregando para ir para a escola, para participar do cliente, para falar com a imprensa. Isso é um tempo considerável que ele dispende nisso, não vale para nada, para a promoção da carreira, para ser aprovado no concurso, por exemplo, mas vale o paper. Então, muitos cientistas priorizam falar entre pares no Congresso acadêmico do que falar com a sociedade, porque para ele não vai fazer diferença. Então, essa ideia me incomoda, essa ideia de que nós temos 50 milhões de indivíduos. Nós não temos 50 milhões de indivíduos. Nós não estamos usando as ferramentas que nos permitem chegar a esses indivíduos. E essas ferramentas se chamam cadastro único e o sistema de assistência social, os CRAIs. Então, feita essa primeira observação e registrado o meu incômodo com respeito a essa invisibilidade e essa sorte de negacionismo programático, que não está dentro do meu programa de governo, não existe, nunca existiu. A gente não faz ciência sem pensar acumulação, mas a gente não pode fazer política pública e gestão do Estado sem pensar acumulação. Enfim, a gente tem uma sociedade para a qual a gente trabalha, não importa a sopra de letrinha do partido que está no governo. E aí Obrigado.